Já vou profetizar os seus projetos daqui pra frente e vão dar certo, porque a direção certa dá a vida do alto agora. Escute! Deu errado Sua pesca a noite toda não teve sucesso E agora o seu amanhã parece incerto O que tens é fazer, é lavar as redes e parar Não é assim? Deu errado Pois você sabia onde o peixe estava Era ali que você sempre pescava Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar Mas está acontecendo um culto na beira do mar E é Jesus que vai empregar E quer teu barco emprestado E depois do culto ele te chama pra voltar Novamente no mesmo lugar Onde tudo deu Errado Você vai ver Ele vai com você Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera Depois do culto O culto sem a direção de Deus Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Porque quem está falando é Deus Porque quem está falando é Deus A direção certa é a palavra Escute Escute Não desista Você vai ver Você vai ver Ele vai com você Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera Mas depois do culto Depois do culto Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra Não vai precisar mudar de casa nem de rua de cidade nem do povo do país Deus vai restituir tudo Deus vai restituir tudo aquilo que se perdeu Na sua casa, no seu ministério Ei, ele está falando Lança a rede Porque eu estou falando Lança a rede Você vai ver Ele vai com você Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Escute Eu já sei até o hino que tu vais cantar Eu vi inimigos lutando, lutando E eu ia vencendo, vencendo, vencendo E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam Eu estava vencendo, 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 vencendo Crescendo Crescendo Você vai ver Ele vai com você Depois do culto Depois do culto Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera Depois do culto Depois do culto Crescendo Depois do culto Jesus vai surpreender Crescendo 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 9692 Ministério Jesus Templo Apostólico Ô glória Crescendo Acontece Música 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 Música